Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e estamos no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o Serasa eCredi uma forma de você conseguir cartões, pagar suas dívidas, crédito para seu negócio financiamento de um imóvel, pedir cartões de crédito, limites, veículos e tudo mais é uma plataforma de busca do Serasa eCredi é sobre esse assunto que iremos estar aqui no canal hoje o Serasa eCredi é uma plataforma de busca onde ele tem umas parcerias aí, como por exemplo essas que eu estou botando no vídeo o Jeito, o Geru, a Geru, a Doverde, o Nubank o Original, o Santander, o Simplique, o Ibi, o Alendico, o Banco Panamericano e por aí vai então esses são alguns dos parceiros do Serasa como que funciona essa plataforma, Leandro? você vai baixar aí você vai baixar o site aí www.serasaconsumidor.com.br barra eCredi e aí você vai ver o seu cadastro você vai fazer o cadastro pesquisar o que você quer então você vai colocar, por exemplo, um cartão de crédito então o sistema baseado as empresas que negociou com essa plataforma vamos dar um exemplo só um exemplo para você entender do Banco Panamericano, tá bom? vamos supor que você clica na opção cartões, tá? e você vai pedir a busca então dentro do seu cadastro com o Serasa o Banco Panamericano já criou uma plataforma interna junto com o Serasa eCredi para mim então o que a plataforma faz? ela informa para você ela informa para você o seu score de imediato e aí ele fala olha, não encontramos um produto para você neste momento quer fazer uma nova busca aí você muda para empréstimo que pode ser que para empréstimo o Panamericano não esteja tão radical com o score abaixa um pouquinho ou não ele pode falar que para empréstimo, para score ele quer 600 para cartão ele quer 600 para financiamento de imóvel 1.000 ou 900 para comprar um carro 800 e por aí vai o Nubank é a mesma coisa olha, clientes com score acima de 750 manda para mim porém eu vou fazer ainda uma análise interna desse cara então essa plataforma ela ajuda você a mostrar os produtos que estão disponíveis ou pré-aprovado para vocês pela base do Serasa não significa que você seja aprovado aqui que o Vertão foi aprovado pela empresa muitos inscritos tentaram fazer por aí e o Nubank chega lá que está pré-aprovado aí quando você preenche os dados que ele pede o Nubank te reprova e o score cai então é uma ferramenta de busca para mostrar para você o que está pré-aprovado ou não do Serasa eCred mas ele te traz os produtos que pode estar disponível no seu CPF através dessa ferramenta de busca do Serasa eCred que é uma maravilha também porque ele traz tudo em uma só plataforma os benefícios que tem aí no seu CPF ou que pode estar no seu CPF já ter conseguido passar a informação de como é essa ferramenta Serasa eCred pessoal, um dos abraços então mandar um abraço aí do meu amigo Marcos Paulo do Rio de Janeiro Paulo Magalhães de Muzambinho o Luan de Muzambinho Luan, meu amigo também de Mococa um grande abraço Luan para você, para sua esposa e para os seus filhos aí de Mococa tá certo? pessoal de Cravinhos interior de São Paulo um grande abraço para vocês e o pessoal de São Roque também interior de São Paulo um grande abraço para todos vocês pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo e com Deus e com Deus